Música 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 Bem vindos a mais um All No Call Aqui para o Conal Sports Online Vamos falar da Premier League A rodada daqui foi muito interessante Para os grandes times da Inglaterra Cinco grandes Toda a tabela O destaque da rodada foi o Derby Do North Lones Entre Tottenham e Arsenal Veja como foi Música Música E confira aí a décima primeira rodada Da Premier League Liverpool 4, OV 0 Tottenham 2, Arsenal 0 Tottenham mais líder do que nunca Sheffield 1, Leicester 2 West Brown 1, Crystal Palace 5 Chelsea 3, Leeds 1 West Ham 1, Manchester United 3 Manchester City 2, Fulham 0 E Berlin 1, Everton 1 Música Complementando a rodada Hoje teremos Brighton Verso Southampton Música E confira a classificação Em primeiro Tottenham com 24 pontos Liverpool em segundo com 24 Chelsea em terceiro com 22 Leicester em quarto com 21 pontos Manchester United em quinto com 19 pontos Música Na outra parte da tabela Temos abrindo o Crystal Palace Com 16 pontos Os últimos 3 que desceriam hoje Seriam Berlin com 6 pontos West Brown com 6 pontos E Sheffield United com 1 ponto E semana que vem Vamos conhecer pra vocês Como foi o sorteio Para a Copa Mundial Do 2022 Catar Aqui da Europa Isso mesmo As eliminatórias vão começar Em março Até novembro E você vai acompanhar Tudo aqui No No Calling Pelo canal Sports Online Até a próxima semana Um abraço Tchau 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 O que é isso?